O Rio Grande do Sul conta a partir de agora com uma nova rota turística. O projeto de lei de autoria do deputado Gabriel Souza, que institui os caminhos da neve no estado, foi sancionado pelo governador José Ivo Sartori. É também uma maneira de dizer para todo mundo que a gente acredita no potencial do nosso estado e das nossas regiões, das nossas cidades, dos nossos municípios. E também porque é uma maneira de valorizar o turismo. Parece uma coisa simples, singela, mas ela tem mais abrangência do que a gente pensa. Porque a gente tem que olhar para o desenvolvimento econômico de cada região, a gente tem que olhar para a geração de emprego, para a geração de renda e as pessoas e as famílias poderem viver e traduzirem as suas expectativas para o futuro que elas desejam para os seus. A expectativa é interligar os municípios da Serra Gaúcha até Florianópolis, em Santa Catarina. A ideia é trabalhar uma rota turística desde Gramado até Florianópolis, cruzando pelos municípios de Canela, Gramado, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Jaquirana, Bom Jesus, envolvendo toda aquela nossa região, Cambará, São José dos Ausentes, aí depois São Joaquim, Urubici e vai até Florianópolis. Então é uma rota que tem muitas atrações turísticas, o frio, as cachoeiras, os cavalgados, os rodeios, os cânions, os aparados da serra, a questão da truta, a gastronomia, muitas atrações que tem na nossa região e com a legalização vai se facilitar para se promover a rota e divulgar ela para que as pessoas visitem. Legenda Adriana Zanotto